Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os pombais tradicionais fazem parte da paisagem rural do nordeste transmontano? Os pombais tradicionais que ainda se podem ver na paisagem agrícola que traz os montes tinham duas funções distintas. A produção de strume, denominado localmente por pombinho, para ser aplicado nas vinhas, olivais, amendoais e hortas. A produção de carne de pombo, borrachos, para a alimentação. A maioria dos pombais tem planta circular ou em forma de ferradura. No interior existiam inúmeras cavidades em pedra, para os pombos fazerem os ninhos. E tu, já viste um pombal tradicional? No final!